Os feirantes lotaram as cadeiras da Câmara Municipal. Eles pediam um espaço para falar na tribuna. Depois de votação entre os vereadores, dois representantes tiveram 10 minutos para defender a abertura da Feira RIP já na sexta-feira. Tem 9 mil bancas que impregam diretamente, mais 20 mil diretos. É montador, é carregador, é costumeiro. Atualmente, a Feira RIP funciona aos sábados e domingos. Os feirantes estão aqui para pedir que eles tenham o direito de trabalhar um dia a mais, que seria aí na sexta-feira. Isso porque, segundo eles, o perfil do cliente daquela região mudou muito de uns anos para cá. Os ônibus, que vêm com compradores do interior de Goiás e também de outros estados, chegam mais nos dias de semana. E quando chega o fim de semana, não tem mais nenhum cliente. E quem fica prejudicado são os feirantes da Feira RIP. Estão, infelizmente, praticamente quebrados. Não tem condição de trabalhar só no sábado e o domingo. Os vereadores que estão apoiando a categoria recolheram assinaturas de outros parlamentares para levar o pedido dos feirantes ao prefeito de Goiânia, Iris Resende. Dos 35 vereadores, 20 assinaram a favor. Esses trabalhadores e trabalhadoras necessitam de uma sobrevida para se manter, para manter a sua família. O vereador Alisson Lima assinou pela liberação de mais um dia de Feira RIP. Sexta-feira, ainda é pouco. Para mim, os trabalhadores da Feira RIP tinham que ter espaço todos os dias para poder comercializar os seus produtos. Os feirantes saíram animados da sessão e disseram que não vão desistir da causa. Nossa Feira RIP hoje está praticamente morta. E a galinha dos ovos de ouro é que sustenta essa região toda. Se a Feira RIP acabar, a primeira coisa que vai fazer é a Capininhas morrer. E quantas pessoas trabalham na facções, feirantes, nós mexemos com a economia de Goiás, não só de Goiânia.